O time do Grêmio trabalha já no meio, o Internacional intercepta a jogada, vai pelo meio, trabalhando a bola, o Ian, inverte a jogada para o lado direito, onde está Javier. 25 componentes da comissão técnica de cada uma das equipes, são 11 equipes para o SPAN, dá para ter uma ideia de como é preciso ter uma logística altura para receber o Saraná. O Internacional, mais uma vez, vai para o ataque, a bola dominada na direita com o Jackson, levantou na área, o marcador, ele bateu com a perna esquerda, ela sobrou, olha o Grêmio chegando, bola para o Patrick, é, ele é forte, me parece que é um pouco avalado, agora com o empate, segundo tempo, o Internacional veio decidido a mudar, mas lá vai o Grêmio, lá do esquerdo subindo o Thiago, linda jogada, insistiu, mas chega na frente dele o grande ali, o Ian. O Ian volta a bola para o Ian, conduz a bola, pede calma para a equipe do Internacional, aí vem Félix, recebeu, já saindo do marcador, o Ian Jadson, vai para a bola, Jadson não, Ian, pé direito, bateu, buscava o ângulo direito, a bola passou. Agora o goleirão deu um chutão e ela voltou na mesma, na mesma dimensão, a devolução feita pelo Ian, é forte o camisa 5 do Internacional, tem 13 anos, mas é um, é parrudo, né, como se diz no futebol. Ele quem domina a bola de novo. O Félix, Félix toca no meio para o Ian, recebeu, gira com ela, de pé direito, levanta, entra a zaga, passou, a chance do gol, Ariel, posição legal, saiu, o goleiro bateu. Gol do Internacional, Ariel, número 11, agora deu tudo certo no ataque do Internacional, o passe foi muito bom, Ariel, na saída do goleiro, tocou de pé esquerdo no canto esquerdo, a bola foi no...